Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodec Hoje galera, tamo aí ó, na Fazenda Bodec Galera, hoje tá aqui mostrando um pouco ela, né? Tem gente que não conhece Então já deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí galera Então, aqui nós temos o primeiro barracão, né? Que foi construído antes, né? Isso daqui, acho que é o barracão mais grande, né? Ele fica com a colheitadeira, a forrageira Fica o almetão, o pulverizador, a patrola, o caminhão aí A caminhoneta, mexica aí, fica mais uns tratores Daí aqui tem outro barracão, esse barracão tem que arrumar galera, tomar bagunça Daí, esse daqui foi o segundo barracão, foi construído, né galera? Daí, temos um confinamento ligado aqui galera Já dá pra vender umas vacas aí, ó Tá bem, limpei hoje, seto Olha, tá show de bola Aí ia ter uma pia de len Tá limpa, fazendo agora, né galera? Aqui vai ser construídos os dois novos silos, né? Daí tem essa garajinha, que que só tem? Tranqueira, galera Tem pneu e carreta e tem, o que que você tem que imaginar? Tem garajinha de bag aqui, ó Bem show de bola também Tem aqui um curral, né? Ó, curral, né? Nunca foi usado, mas tá bom Aqui tem um tanque também galera, tá vazio agora, mas tem um tanque Aqui tem um... Passo pra cavalo, mas não temo cavalo Vou tá desmanchando também Pra tá aproveitando melhor Vou fazer um projetinho pro tanque Que ele não tá usando, né galera? Então, é isso daí Aqui tem um terreno Vou fazer lavoura, pastagem aqui Daí aqui tem um... Nosso terreno da aveia, né galera? Tá show de balde, ó Acho que eu vou dessecar ela aí É isso aí Prantar um milho, safrinha Um milho, daí plantamos um soja, safrinha Aqui tinha arroz, galera Tem que mexer com essas terras aí também Tem adubo, é... Estanque aí pra jogar Aqui tem outra aveia, tá quase da altura do pé de laranja Mas tá bonitona, ó Essa tá mais bonita que essa Essa aqui tá mais murcha aqui, galera Mas do lado tá mais bonitona, ó Daí aqui tem a estraginha que sobe, né? Aqui tem o pé de algodão Tem os silos aqui, galera Tem silagem nesse Esse daí, ó Tá top demais, galera Essa é a nossa fazenda, moleque Tá show demais aí Pra quem não conhecia, agora tá conhecendo, ó Aí, ó Então eu deixo o like, se inscrevam no canal E é isso aí, galera Também vou mostrar um pouco da fazenda nova Como que ela tá É isso aí Então, bora lá Chegamos aqui, galera, ó Tá aí, ó Já tem o pasto aqui pros animais Tava mexendo na estrada já hoje, galera Aí, ó Nossa, a pá carregadeira tá aí Só que com a pá carregadeira é muito ruim, ó Deixamos buraco ali, ó Ali também Galera, ó Já fiz uma nova estrada que eu falei que ia fazer aqui Só que ficou ruim Tem que ir pra vir com a patrola, né, galera Aí, ó Vou fazer, não sei o que eu vou fazer Se vai ser chiqueira Ou um Aperíscopos, carneira Ou sei lá Vamos ver, né? Essa aí, galera Aqui não mudou muito Mas é um espaço bem grande aqui, galera, ó Tirar esses dois galhos aqui Esse pau ali, jogar mais pra baixo Dá mais um espaço aqui, ó Aqui, ó Tá bem bonito Limpar mais pra baixo Que é mais show de bola A fazenda tá aí, ó Daí dá pra cortar essa sujeira aí pra baixo E jogar E fica show de bola, ó Dá uma fazendona, galera Então é isso aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal É isso aí, ó Deixei, ó Essa árvore ali Que vocês pediram, ó Tá show de bola, né, galera Então, é isso aí, ó Então é isso aí Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E rumo aos 10 mil inscritos Então é isso aí É nóis Valeu Falou E fui, galera